Será que a custódia já alguma vez teve que aturar bebedeiras de alguém? Ah, então não, claro. Nós, era numa digressão de uma das peças que eu fiz com ela e de repente acordo a meio da noite a ser puxada pela Inês e eu digo assim, mas o que é que é isto? Era ela que estava-me a puxar e via-se bem que ela estava a puxar por mim como se eu fosse o lençol que ela não estava a encontrar. Alguém na rua já te tentou dar conselhos sobre como ter mão na tua filha Nazaré? A pior de todas, no sentido em que eu fiquei muito constrangida foi eu estava a fazer um personagem que acho que era a vingança eu sofria de violência doméstica todos os dias todos os dias, que é todos os episódios e então vou eu com o meu canito a passear olha, eu sei muito bem do que é que a senhora está a sofrer portanto, eu estou disponível vamos ali para o cafezinho e conversamos um bocadinho e vai ver que não está sozinha e eu, ui Poxa, caramba É forte, é muito forte Muito forte mesmo A pior coisa que já te aconteceu em palco? Eu estava num espetáculo na Comuna no meio do espetáculo de repente as minhas duas pernas ficaram meias dormentes aquilo estava no meio e é teatro, está ali tudo a ver o que é que estás a fazer portanto, não há maneira de falhares e portanto, a personagem de repente ficou bêbada porque não me seguraram Ai, caramba Mas fiz tudo, tudo, tudo tudo, tintim por tintim Os meus colegas fizeram o que é normal fazer sem todo o palco que é o que eu chamo a contracena no absoluto ou seja, mal eu toquei num colega que estava ali ao lado que me conseguia levantar rapidamente ele percebeu o que é que era sem saber o que é que eu tinha foi tudo impecável ou seja, houve contracena no absoluto E do público, o que é que foi assim o pior que já aconteceu? A Petra Fone canta é uma bêbada do Caraças, não é? E há uma cena em que ela dá uma granda esteladona na filha e mal eu dei a esteladona à miúda veio de lá um Dá-lhe, é assim mesmo, assim mesmo é que é A nossa ceninha é deste lado do palco do outro lado existe outro mundo e ele está numa quarta parede, não é? Do outro mundo não se contracena Tens algum tique ou mania chata? Mania chata Ah, tenho aquele tique por acaso eu e Inês também temos que é estar sempre assim com o cabelo quando estamos quando estamos quietas sem fazer nada Qual é aquele palavrão que te dá mais gozo em dizer em espanhol? Me cago en la puta madre Tudo horrível Para que é que tu já não tens paciência? Eu já não tenho paciência para aquela que eu chamo a estupidez adquirida aquela estupidez que tem a certeza que não é estúpida e portanto não tem capacidade para aprender não tem capacidade para pôr questões não tem dúvidas fica sempre com aquele ar que nós temos todos muita gente a sério? como se nunca tivesse ouvido a incapacidade de ter curiosidade é uma coisa que não tenho mesmo paciência Que nomes estranhos é que já te chamaram? Custódio foi logo no princípio de eu fazer teatro e sei lá quantas vezes é que eu cheguei ao jornal o elenco Custódio Galego e logo muito cedo as pessoas começaram a dizer Custódio Galego Custódio Galego e eu acho que Antónia caguei Qual é o papel que gostavas de ter feito e ainda não veio o convite? Uma daquelas daquelas personagens com pouco respeito pela raça humana portanto as chamadas as mazonas e mais zonas dos olhos verdes normalmente as maléficas têm olhos verdes como as bruxas os meus são azuis por isso se calhar é que só me põem a fazer coisa boazinha Qual foi a coisa mais louca que fizeste por amor? Tinha acabado de fazer espetáculo acho que no Porto e tinha sido uma semana terrível e eu digo assim bem vou aproveitar sábado e domingo fico no Porto no hotel não tenho nada a fazer vou ter com os meus amigos daqui mal chego a casa ou ao hotel recebo um telefonema que era um problema que um dos meus filhos me pedia ajuda para resolver e eu não sou de moda meto tudo outra vez dentro da mala e vou embora para Lisboa não sei se é a coisa mais louca ou não Eu também não te vou perguntar qual era a necessidade dos teus filhos mas por exemplo se fosse tua filha dizer que não encontrava umas cuecas lavadas e se tu te meteste no carro de propósito para ir resolver isso é uma loucura Mas olha mas isso não é uma coisa louca era eu que estava louca Exato não era a coisa Só grandes músicas E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri